Quase acabando, só para a gente encerrar, mais uma pergunta. Olha, a gente sabe que esse voto de desconfiança, essa queda do premier, enfraquece ainda mais Emmanuel Macron, que tem uma relação boa, apesar de divergências, mas tem uma relação muito boa com o presidente Lula. Esse enfraquecimento dele, de alguma maneira, tem algum impacto pensando aqui para o Brasil na sua avaliação? Olha, essa amizade dele com o Lula não ajudou o Mercosul e a União Europeia a fechar o acordo. Então, como a gente diz em relações internacionais, países não têm amigos, têm interesses. Embora haja uma boa relação entre os dois presidentes, isso não avançou a pauta de negociação comercial entre os dois blocos até o momento e não deve mudar esse cenário, Débora. Olha, obrigada pelo fôlego, Vitelli, o Brusolim. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, obrigada. Eu estou brincando aqui sobre o fôlego porque, olha, foi uma saraivada de perguntas para a gente esclarecer e entender exatamente o que está acontecendo na França. Muito obrigada. Excelente trabalho para o senhor. Obrigado pelo convite. Até logo. Tchau. Tchau.